Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bom gente, hoje vim aqui, estou muito feliz, sério, os vídeos que eu tô gravando nesses dias estão sendo os melhores vídeos pra mim, mas hoje eu ia mostrar pra vocês meu caderno inteligente! Sim, gente! O caderno que eu escolhi pra usar no ano de 2020 lá na escola é o caderno inteligente não é patrocínio nem nada, muito que podia ser patrocínio, tá gente? mas é daqui a caixinha que eu mesma comprei do caderno inteligente na verdade eu nunca comprei pra minha mãe, ela me deu de presente de Natal meio atrasadinho, meio atrasadinho, porque só chegou ontem chegou, deixa eu ver, segunda-feira e eu tô postando esse vídeo na outra quarta eu não sei, pera, tá, chegou aí num dia, eu tô gravando no outro, entendeu? Ah, bom, eu vou deixar aí aparecendo na tela o dia que chegou pra vocês saberem a minha ansiedade e eu encomendei ele, acho que foi, eu ainda tava viajando nossa, foi tipo dia 5 por ali e só chegou nesse dia que apareceu aí pra vocês mas bom, gente, hoje então eu vim aqui mostrar ele pra vocês e na verdade eu vou montar ele porque eu não comprei ele pronto no site, eu montei ele, comprei tudo separado, a capa, os discos, a folha e hoje eu vou montar ele com vocês e é isso, me acompanhem aí então se você gostou desse vídeo que eu já tô enrolando muito aqui deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo com seus amigos agora sim, bora pro vídeo! Bom, gente, então, já tá aqui meu caderno na caixinha ainda é, confesso pra vocês que ontem quando chegou eu e minha mãe ficamos muito ansiosas daí a gente já abriu aqui, né, que tava tudo com fita a gente já abriu e olhou como é que era por dentro, tá? mas eu não tirei nada da embalagem, na verdade eu só tirei uma divisória da embalagem pra ver como é que era todas, né? mas então vamos lá, vou abrir aqui ó, esse é o site deles, caso alguém queira ir lá ver e tcharam! bom, então eu vou mostrar aqui tudo direitinho pra vocês essa aqui foi a capa e contracapa que eu escolhi eu achei essa estampa, gente, perfeita na real dos reais, assim, eu queria a estampa de glitter preto mas aí teve uma amiga minha que comprou antes de mim e eu não queria ficar igual, entendeu? já que tem muitas estampas de caderno inteligente eu não vou ficar igual a ela, né? e daí eu escolhi essa daqui que se você comprar o caderno pronto o nome é Príncipe de Gales, é da coleção Deluxe se eu não me engano vou deixar aparecendo aqui na tela, se eu lembrar o nome da coleção, que eu acho que é Deluxe e o nome do caderno mesmo mas eu comprei a capa separadamente e tudo mais deixa eu ver se diz aqui não aqui, ó capa e contracapa Príncipe de Gales grande, né? porque eu escolhi o tamanho grande que é melhor pro colégio daí, pra acompanhar eu escolhi os discos vermelhos do tamanho grande também, aqui, ó do vermelho por causa que o vermelho combina daí, né? com a capa se você comprar o caderno pronto vem com esses discos e com essa capa porque eu achei lindo só que daí eu peguei do tamanho grande por causa que eles seguram mais folhas, né? e tudo mais então deixa eu ver se aparece aqui não, não diz quantas folhas segura mas eu só sei que o disco médio segura 80 folhas esse daqui segura mais então é bem melhor daí vamos lá pras divisórias então que foi uma coisa que eu já abri dá pra ver aqui que tá rasgado, né? mas daí eu já mostro pra vocês direitinho como é que é por dentro eu peguei dois kits de divisória por causa que são seis matérias que eu vou ter no colégio e cada kit de divisória vem com quatro então eu decidi pegar dois kits daí vão ficar sobrando duas divisórias mas não tem problema, né? ela vem assim embaladinha mas daí eu abri com a minha mãe pra gente ver como é que era as divisórias são de plástico, tá? a capa é de couro os discos também são de plásticozinho e as divisórias são de plástico elas são maleáveis eu não vou ficar fazendo muito isso mas daí não são as divisórias comuns são as não sei divisórias P e B e daí elas são enfeitadinhas assim vou mostrar aqui melhor pra vocês que eu tô enrolando bastante, né? essa aqui é branca com esses negocinhos pretos essa aqui é preta com as listras brancas essa aqui é de bolinha e essa aqui é na diagonal assim as listras eu achei elas muito lindas maravilhosamente lindas eu queria ter pegado um kit desse e um kit da normal pra poder usar as transparentes mas não tinha quando eu fui comprar mas do meu jeito eu tô satisfeita com esses daqui daí tem aqui os refis, né? eu peguei sete refis pautados não vou colocar todos de uma vez no caderno ter gente com certeza isso não vai acontecer mas é pra eu já ter pelo menos até o meio do ano eu acho que isso aqui dura até o final, né? mas, né gente? mas pelo menos até o final do ano eu tenho refis garantido que daí vem 50 folhas em cada um, né? eu peguei da gramatura normal que eu não acho necessário pegar 120 e daí vão ser 350 folhas é bastante coisa, né? e eu peguei aqui os sete refis pautados e não satisfeita com só isso um só isso aqui, né? que pesa um monte também peguei um refio liso pra fazer trabalho caso eu queira imprimir alguma coisa ou se eu quiser tipo, fazer a capa dos meus cadernos que eu não sei se eu vou fazer esse vídeo com vocês talvez eu faça um vídeo separado que daí é organizando o meu caderno e não montando ele mas daí eu peguei esse refio branquinho aqui lisinho pra poder fazer a capa do negócio fazer a capa das matérias, entendeu? tipo, português fazer aqui, entendeu? e por último mas muito não menos importante nem sei se isso existe eu peguei esse pingentezinho de colocar no elástico do meu signo que é câncer eu achei a coisa ó, minha unha estragada eu achei a coisa mais linda de todas isso aqui, gente sério, é muito lindo que daí você bota assim penduradinho no elástico pretendo comprar mais algum pra colocar durante o ano, né? mas é sério eu achei ele muito lindo e vai dar um detalhezinho assim no meu caderno então agora que já acabou tudo aqui da caixa vamos lá montar o caderno não é mesmo? então vamos lá vamos lá então, né gente? primeiro eu tirei a capa da embalagem então vou mostrando aí pra vocês que nesse negocinho preto você consegue colocar uma caneta e mais pra frente eu vou colocar uma caneta em outro vídeo eu mostro pra vocês isso mas então vamos começar a colocar os discos primeiro eu coloquei tudo na contracapa e depois eu encaixei na capa principal bom, gente tava gravando em Termilapse pra ficar melhor pra vocês não, o vídeo não fica imenso mas agora eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho ó a capa ela é tipo é um couro mas ele é meio texturizado diferente dos outros cadernos eu acho e aqui tá os discos esse é o primeiro caderno da gente que eu monto eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ficar no final mas assim é muito simples de colocar os discos na capa eu tinha visto alguns vídeos antes no YouTube pra aprender, né? que eu nunca tinha feito mas sério é muito simples de fazer só um pouquinho mais duro do que colocar nas folhas eu acho por conta que isso aqui é de plástico e as folhas são de papel, né? então agora eu vou mostrar pra vocês eu colocando o elástico e colocando o pingentezinho pra vocês verem como é que é simples acho que o elástico é a parte mais simples você simplesmente vai enfiar ele aqui atrás, ó nesses buraquinhos que tem daí você puxa ele empurra tipo uma coisada aqui até sair essa partezinha de plástico daí você puxa e puxa de novo pra prender bem e daí eu vou deixar ele bem retinho aqui e vou na verdade eu vou fazer como se ele tivesse preso já daí ele ficaria assim, né? só pra eu ver se o pingentezinho vai ficar bem pra frente mesmo daí ele tem que ficar virado pra frente, né? vocês não estão conseguindo ver mas daí eu vou botar ele aqui daí ele fica virado ah, ele tem dois lados então nem precisaria ter feito isso mas ok, né? agora eu vou enfiar o outro lado aqui tem que deixar bem retinho o elástico eu vou enfiar aqui na parte de baixo sai essas coisinhas de proteção, né? e daí a gente enfia aqui sério, é muito simples daí é só deixar retinho depois puxar de volta e daí o seu caderno já vai estar com o elástico que é pra segurar melhor as folhas e tudo mais também pra dar um charme, né, gente? e ficou torto o meu elástico olha que maravilha, né? mas olha só que perfeito que fica depois eu arrumo direitinho o elástico mas, ó ele vai ficar com um pingentezinho aqui, ó é a coisa mais fofa dessa vida, gente só botar ele mais pra baixo aqui e sério, é muito lindo agora eu vou botar as folhas, né? bom, gente, então vamos começar primeiro eu abri o refil aí mas antes de começar a colocar as folhas as divisórias mesmo eu coloquei os dados pessoais que eu acho bem importante e daí eu comecei a fazer esse processo de colocar uma divisória uma folha branca pra eu fazer a capa da matéria, né? que eu vou fazer isso em outro vídeo com vocês e daí eu coloquei depois 10 folhas pautadas e repeti esse processo 6 vezes já que eu tenho 6 matérias, né? bom, gente, então ficou assim o meu caderno, ó eu optei pelos discos grandes mas também não era necessário mas assim eu acho que ia ficar melhor até pelo manuseio, assim, das folhas pra não cair em uma folha não fique caindo folha do caderno, tá, gente? não cai mas, tipo, acho que ia ficar melhor o disco grande também eu posso armazenar mais folhas aqui dentro, né? ele não ficou pesado ele ficou do peso de um caderno comum e isso é muito bom porque eu vou usar ele pra 10 matérias mas ele ficou com o peso de um caderno comum isso é muito bom, gente eu achei um charme esse pingente mas ok, né? daí, aqui, abrindo o caderno eu coloquei os dados pessoais que eu acho importante ter, né, gente? é opcional você colocar por exemplo, eu não coloquei essa folhinha aqui que vem que é pra você aprender a tirar e colocar a folha aqui isso eu já sei, né? é como se você posicionasse o dedão aqui e arrancasse de cima e como imprimir mas eu vou guardar essa folha pra caso eu queira imprimir alguma coisa um dia, né? daí, sobrou um disco também porque sempre sobra um disco nos cadernos e também eu não coloquei esse negocinho aqui que vem no elástico eu não coloquei porque é o símbolo do caderno inteligente mas já que eu já tenho esse pingente eu não quis colocar esse daqui que vem com o caderno, né? e é opcional daí aqui eu vou mostrar como é que eu coloquei eu organizei, né? coloquei aqui as divisórias a folha branca e 10 folhas pautadas mais ou menos eu posso ter contado um pouco errado pra cada matéria de início, tá, gente? mas aí depois com o tempo eu vou adicionando e retirando mais folhas e aqui no final, gente eu vou com vocês colocar algumas folhinhas assim tipo é... na velocidade normal porque antes tava no time-lapse, né, gente? eu vou botar aqui com vocês aqui nas últimas folhas eu vou... ficou faltando uma folha pautada e também vou colocar 3 folhinhas brancas porque essas 3 folhinhas brancas aqui no último vão ser pra caso eu queria testar alguma caneta ou coisa assim porque sempre, gente tem aquela coisinha no meio da aula de tédio ou é... que eu preciso testar alguma coisa pra ver se vai ficar legal a combinação de cores, né? mas eu vou colocar aqui a última pra ver como é que é fácil pra vocês verem como é que é fácil só você com seus dois dedos assim, ó, gente e encaixando elas é muito, muito simples e quando você faz em uma já vai fazendo na próxima um pouco aí é muito simples, gente tá? agora eu vou colocar as folhas brancas porque do refil de folha branca e dos dois refil de folha pautada ficaram faltando 40 pautadas, né? que vem 50 eu só usei 60 folhas 50 de um e 10 do outro, né? e aqui tem as folhas brancas que eu só usei 6, né? e agora eu vou botar mais 3 aqui no final porque eu acho importante assim, gente não que seja importante mas vai me ajudar, né? e daí ainda ficou faltando alguns refil fechadinhos que eu não vou abrir vou deixar eles assim em embalagem que é mais fácil de guardar, né? então olha só, gente se você quiser colocar uma ou uma você também pode colocar mas vocês viram aí no timelapse que eu não fui colocando uma ou uma porque senão demora muito dá muito trabalho, né? então a gente deixa elas bem alinhadinhas, ó que os furinhos fiquem bem alinhados e daí a gente coloca aqui já direto só deixar bem alinhado e daí já vai colocando assim muito, muito prático, gente e também ela é bem fácil de ir passando as folhas assim eu tô com um pouquinho de medo porque, né? é a primeira vez e tal mas é muito fácil de passar as folhas, gente e não cai folha nenhuma se você mexe assim eu não vou mexer agora se eu não vou conseguir ver por causa que o tripé tá baixinho, né? mas, ó é muito simples de passar a folha a folha deles tem a linha bem pretinha do jeito bem simples assim, que eu gosto, né? lugarzinho de data ali que é sempre importante e os símbolos deles aqui embaixo e os lixos aqui, ó das embalagens, né? mas, é isso aqui que eu coloquei no meu caderno e se vocês quiserem e também mais pra frente, né? eu vou fazer um vídeo decorando e arrumando o meu caderno esse aqui foi montando o meu caderno pra 2020 mas, se vocês quiserem deixar bastante like nesse vídeo eu faço um vídeo organizando o meu caderno ou seja fazendo a capa deles a capa das matérias com as folhas brancas posso trocar alguma divisória talvez e é isso, gente então, pra isso vocês tem que deixar muito like nesse vídeo se inscrever aqui embaixo no canal ativar o sininho das notificações como diz a minha amiga é aqui e compartilhar o vídeo com seus amigos um beijo e tchau espero mesmo que vocês tenham gostado e tchau e tchau e tchau